Junatas Kep, o número 1 de Recife Pek pra ir na tua rua Nossa, que loucura, que coisa absurda Primeiro ela provoca rebola, depois me esqueita Nossa, que loucura, um apeteca com bunda Eu ficando apaixonado por essa filhada Ela tá molhada, 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 ai Fim toda assaltada, ela tá molhada, 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 ai Nois choca, nois bota, 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 bota Nois choca, nois bota, bota na curva, tem cacapota Bota, 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 bota Nois choca, nois bota, bota na curva, tem cacapota M, M, K, aperta, 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 aperta Tacho, tacho vendo, você sabe como é É sequência de rodo, de lado, deitado em pé É, é, é loucura, você sabe como é No quarto pega fogo, que delícia de mulher Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de peteca pra ir na tua rua Nossa, que delícia, pega o guarda-chuva Juva de peteca pra ir na tua rua Nossa, que loucura, que coisa absurda Primeiro ela provoca, rebola, depois me estreita Nossa, que loucura, uma peteca com bunda Ficando apaixonado por essa filhada Ela tá molhada, 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 ai A curva de peteca pra ir na tua rua Bota, 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 bota Nós toca, nós bota, bota, nós curva peca com a porta Tchau, tchau